Eu conheci a Edith e logo depois ela estava grávida. O Jonathan nasceu e todos nós achamos que ele fosse um bebê prematuro de 7 meses, lembra? Concorda? Tudo certo? Acontece que eu pedi pra Glauci fazer umas verificações pra mim, não é, doutora Glauci? Eu examinei os arquivos, o Jonathan não nasceu prematuro. Era assim, ele... Meu Deus do céu, ele nasceu um bebê muito pequeno, não é? Algumas crianças nascem abaixo do peso, mas não é o caso do Jonathan. Ele era um bebê normal, de 9 meses. Você sabia disso? Não, papi? Eu não acompanhei o pré-natal. A Edith me garantiu que o garoto era prematuro, eu... Eu confesso que eu tive minhas dúvidas, mas eu... Resolvi não me aprofundar no assunto. Pai, o que o Félix está querendo dizer é terrível demais. Pelo amor que você tem a mim, pelo amor que você tem a essa família, a nossa família. Rebata essas acusações. Enfim. Quando eu descobri que o papai havia feito uma doação pra Edith, eu pensei logo, realmente, ele deve ter feito isso pelo Jonathan. Mas eu me pergunto aí, por que, de uns tempos pra cá, desde que a Edith se separou e eu e a Edith nos separamos, por que o papai, de repente, se apegou tanto no Jonathan? Porque antes ele não dava tanta importância assim pra ele. Porque o Jonathan é diferente de você, Félix. Uma ova! Uma ova! Você está querendo me pisar mais ainda? Não é, doutor César? Me jogar na lama? Fique sabendo que o senhor já me jogou na lama. Porque a única coisa que eu tinha certa na minha vida, a única certeza que eu tinha, era o meu filho. O Jonathan, meu filho. Já brigamos, já discutimos, eu fui muito duro com ele, cruel mesmo, às vezes. Não foi, Jonathan? Pai, a gente já superou aquela fase, tá tudo bem. Tá tudo bem, Jonathan, tá tudo bem. Tá tudo bem, meu filho. Mas enfim, desde o dia que a Edith arrombou o meu armário e ele abriu os braços pra mim que eu percebi como é bom, como é bom ter um filho. Agora os dados estão jogados aqui na minha frente. O Jonathan nasceu de nove meses e eu não conhecia a Edith quando ele foi concebido. E agora eu descobriu que o meu pai, meu próprio pai, doou uma fortuna em imóveis pra minha mulher. Será que nem você, doutor César, e nem você, Edith, tem coragem de dizer o que isso realmente significa? O Jonathan não é seu filho. O Jonathan não é seu filho. Será que a gente pode conversar com o cara? Conversar é o escambau. Conversar é o escambau. Conversar é o escambau. Você vai me dizer agora. Olha no meu olho. Fala. O Jonathan é meu filho. O Jonathan é meu filho! Eu sei toda a verdade. Eu sempre o vi atrás das portas e... Não, Félix. O Jonathan não é seu filho. Ele é filho da Edith. Com o doutor César. Já faz um tempo que eu sei disso. O Jonathan é filho do doutor César. Você sabia de tudo o tempo todo, o tapete e pedra, Sérgio? O tempo todo não, Sr. Félix, mas faz um tempo que eu escuto esses boatos sobre o Jonathan. Cala a boca! Essa é a invenção da sua cabeça, é? Essa é a vingança desse aí, dessa até, dessa assim aí. A Sirlange... Até a Sirlange sabe da verdade. E esse rapaz fala de boca cheia. Isso é vingança. Que vingança! Que vingança! E esse rapaz tem contra você pra se vingar? Ela fazia críticas ao trabalho dele, é isso? Sirlange? Sirlange! Eu tava lá na cozinha, eu não sei de nada. Para de mentir, Sirlange. A gente já tá cansado de saber. Ele já falou disso um monte de vezes. O Jonathan é filho do doutor César com a Edith. Sirlange, fala a verdade. Se você sabe de alguma coisa, fala a verdade! Não tenha medo! Você tem que dizer o que sabe! Vocês pensam que a gente não existe. Mas a gente que trabalha nessa casa, a gente sabe de tudo. Mesmo sem querer. Eu já ouvi umas conversas entre a dona Tamara e a dona Edith. Elas falando que o doutor César é o pai do Jonathan. E que a dona Edith tinha que arrancar alguma coisa do doutor César. Uma cachorra! Uma cachorra! Uma cachorra! César, me escuta! Eu não te conhecia! Chega! Chega! Eu não pergunto mais! Eu não pergunto mais! Eu não pergunto mais! Eu vou falar a verdade! Mãe, pelo amor de Deus! Me desculpa! Não fala nada! Me desculpa, César! Não, não. Agora eu faço questão de ouvir. Né, Edith? Fazia de amiguinha e tinha um caso com o César. Não, nós nem sequer tivemos um caso. O César era meu cliente. Cliente? Cliente, mãe. Eu era garoto de programa. Afinal, ele me conhecia. Ah! Ah! Você jogou, Edith, pra cima de mim? Mesmo sabendo que era uma garota? De programa. Uma garota que você pagava, tá? Eu paguei a ela, sim. Pra que ela conhecesse você. Pra isso. Olha! Você não tinha capacidade nem pra conquistar uma mulher por você mesmo. Aí vocês acabaram se dando bem e... Ela te ensinou a gostar de mulher. Quando ela me disse que tava grávida, eu joguei minhas mãos pra cima. E você nunca se perguntou se o filho era seu? Ah! Perguntei, perguntei sim. Mas a Edith garantiu que o garoto era prematuro e a médica confirmou. Eu tive as minhas dúvidas, mas, na verdade, eu não quis aprofundar esse assunto. Só agora, recentemente, depois da separação de vocês, é que a Edith me contou a verdade com todas as letras. E depois ela fez chantagem. Fez uma chantagem. É bem a sua cara fazer uma chantagem, não é? Porra! Eu achava que meu filho tinha direitos. Os mesmos direitos que você tem. Que a Paloma tem, que o filhinho lá da Aline tem... Não bota meu filho no meio, não. Porque dele você não vai tirar um centavo. Ela quis uma garantia, senão ela contava pra toda a família. E eu dei essa garantia. Você quis me defender com chantagem, mãe? Um dia você vai me agradecer, filha. Mentira. Mentira! Você fez isso porque você é louca por dinheiro! Não briga comigo, filho. Eu quis defender você. Defender os seus direitos. Nunca teve moral, Edith. Você nunca teve moral. Essa é que é a verdade. Eu sabia que o seu passado tinha sombras. Enfim, o meu passado tem sombras também. Não é? Então eu tentei te amar. Do meu jeito. Mas eu te amei, Edith. Do meu jeito. Até te amo ainda. Tão orgulhoso de ter um filho. Tão gostando que ela fez mais do Jotter. E agora eu desculpo. Que tudo que eu vivi era uma mentira. Pode deixar aqui entre nós? Nós não precisamos contar pra ninguém isso, Félix. Eu tô ouvindo isso. Eu tô ouvindo isso, mamãe. Deixar entre nós? O que importa? Se isso fica entre nós ou não fica entre nós, o que importa é que está aqui dentro. Pai, o que está aqui dentro? Eu sei que o Jonathan é seu filho. Você não teve capacidade nem pra ter um filho. E eu é que tive que te dar um. Você tinha que me agradecer. Meu Deus, agradecer! Félix, amor. Félix, a gente superou tanta coisa. Me larga pra cá, puta! Me larga! Você vai defender essa mulherzinha? Você vai defender essa garota de programa que você jogou aqui dentro da nossa casa? Que você atirou em cima do meu filho amado? Valeu!